Música Na segunda parte desta aula pública, Walter Pomar responde a pergunta da jornalista Marina Terra, que acompanhou em Caracas as eleições na Venezuela para o Ópera Mundi. Oi Walter, tudo bom? A minha pergunta aqui, depois de cobrir as eleições legislativas em Caracas, é sobre os rumos da esquerda na América Latina. A gente vem de uma sequência de derrotas da esquerda na eleição do Macri na Argentina e agora aqui na Venezuela perdendo o legislativo. E levando em conta também um momento delicado pelo qual passa o Brasil, a questão é a América Latina, a região, ela passa por um retrocesso, ela passa por um momento de debilitação, principalmente na questão do que diz do econômico, do político. Que tipo de autoanálise a esquerda precisa fazer na região, principalmente no que diz respeito às políticas econômicas. Obrigada. Então, respondendo à questão da Marina Terra, eu diria duas coisas. Primeiro, não é total surpresa o que está acontecendo. No âmbito do próprio Foro de São Paulo, desde 2008, 2009, havia um debate sobre se haveria ou não uma contra-ofensiva em marcha. Havia aqueles que não acreditavam nisso, e que achavam que os processos de transformação eram irreversíveis, e havia muitos que apontavam que estavam se acumulando sinais de que as forças derrotadas estavam se preparando para recuperar o espaço perdido. O que está acontecendo agora é isso. Qual a causa disso específica na Venezuela? Na minha opinião, tem a ver com o fato de que eles subestimaram a importância da criação de uma estrutura industrial, produtiva e alimentar própria. Eles conseguiram retirar das classes conservadoras muitos instrumentos de poder que eram monopolizados por essas classes, democratizaram a comunicação, democratizaram os mecanismos legislativos e executivos, porém, fortes instrumentos de política econômica continuaram no controle das classes dominantes, e foi depositada uma pressão muito grande sobre a empresa de petróleo local, a PDVisa, a quem, em última análise, cumpria sustentar, financiar grande parte da política social que o governo Chaves e depois o governo Maduro implementaram. É evidente que uma empresa só, como uma andorinha só, não faz verão. Não se levou em devida conta a necessidade de reconstruir ou de construir um novo aparato produtivo econômico, não se fizeram reformas estruturais no âmbito da economia que permitissem uma sustentação de médio e longo prazo. Predominou, na minha opinião, uma crença muito grande no voluntarismo político, na vontade política, que é muito importante, e se subestimou muito o aspecto econômico, e o resultado foi que quem impôs a derrota ao PSUV e ao grande polo patriótico foi o povo pobre. E isso só não aconteceria se a economia da Venezuela tivesse sido há bastante tempo reestruturada. Veja, a direita venezuelana, que ganhou agora as eleições, tem duas possibilidades. A primeira é construir um pacto com o chavismo, reconhecer que o país está dividido, reconhecer que esse resultado legislativo não significa dizer que a direita possa fazer tudo e buscar construir um modus vivendi com acordos de parte a parte. O presidente da MUD, da coalizão que ganhou a eleição, deu um sinal nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, existem setores da direita venezuelana que, por razões óbvias, depois de muitos e muitos anos de derrotas eleitorais seguidas, acreditam que chegou a hora da onça beber água e, aproveitando a situação internacional favorável, aproveitando o apoio dos Estados Unidos, pode se lançar numa pressão duríssima contra o governo, provocando uma ruptura institucional. Durante muitos anos, essas forças que a gente chama de chavistas tiveram maioria absoluta no eleitorado e maioria no legislativo. E, portanto, não tiveram que dividir os adversários, não tiveram que negociar com os adversários, não tiveram que buscar setores com os quais fosse possível fazer um acordo. Agora, vão ter que aprender a fazer isso numa velocidade muito rápida, se quiserem evitar que a derrota legislativa se transforme numa ruptura, seja por iniciativa de um lado, seja por iniciativa de outro. Evidentemente que, do ponto de vista do Brasil, é muito importante que haja estabilidade política na Venezuela. O que de pior poderia acontecer numa situação como a atual é um quadro de ruptura institucional em que se espalhasse pela região um pretexto para que o governo dos Estados Unidos faça com a Venezuela aquilo que eles gostariam de ter feito com Cuba durante muito tempo e não conseguiram nunca fazer. Eles também têm um ódio e um desejo reprimido, que, se tiverem pretexto, vão agir. Então, do ponto de vista do Brasil e do ponto de vista da esquerda latino-americana, o melhor cenário é aquele que preserve a paz e que preserve as conquistas sociais e os direitos políticos que foram obtidos nesse período num quadro novo, num quadro mais complicado, num quadro em que as forças conservadoras obtiveram essa vitória importante. Legenda Adriana Zanotto